E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eri, sejam bem-vindos para o meu canal. Vamos de mais um vídeo de react de Now United, dessa vez do clipe da música de All Around the World. Eu tô muito animado, que parece que cada membro gravou em um lugar do mundo. E a Ana e a Gabriela veio pro meu país, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, pra gravar. Então, quero muito ver isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais também. Eu sou o Robert Jackson, todas elas no TikTok, no Instagram, de curtir esse vídeo e de comentar o que você aí achou aqui embaixo. Vamos pro react, que eu não quero enrolar. Vamos começar em 3, 2, 1. Vamos lá. Ó, começou. Algum pezinho de alguém andando. Calçada da fama. Oni! Melanie. All Around the... Rio. Nossa, a voz do Noah, ó. Que saudade que eu tava do Noah nas coisas do grupo, sério. Savana, nesse forte, ó. Rei 1 tá linda. Rei 1 nos estacionamentos, tipo... Paris. Ani na Lapa, aqui no Rio. Gente, aquele clipe lindo. Eu tô amando o Chris. Ai, a... Ah, não, tá tão lindinha. Gente, a Rina. A cor é o deles. Gente, a Sabina, a Ani na Lapa. Eu tô focado na Ani, não sei por quê. Nossa, ficou muito legal. Eu tô amando os cortes, tá muito bom, real. A Sofa! Gente, a Sofa tá cantando muito. Eu tô chocado. Tô chocado. O Noah no meio da rua. Gente, que harmonização linda. Ai, a Savana tá naquele Opera House, eu acho que chama. Que lugares lindos. Nossa, a Diara. Que música gostosinha, gente. Cara, Deus. E vamos de rap. O Josh. O Josh, ou não? Gente. Amei essa letra. Amei tudo, eu tô amando tudo. Que cena foi essa dela, eu ainda tô chocado. Isso é só a linda, Ani. Nossa, que música boa. É muito gostosinha de ouvir, gente. E o equilíbrio tá muito bem feito, mano. A Jolene na neve. Nossa, eu amei, sério. Tô chocado. A Diara está... Gente, sério. Olha esse final. Finalizou com a Diara. Gente. Vamos lá, vamos comentar sobre o clipe. Vamos lá. Gente, eu tô suando, mas é de calor, porque aqui no Rio tá muito calor e eu não posso ligar o ventilador. Mas enfim. Vamos lá pra comentário, gente. Sério. O que eu achei da música. Eu amei. Achei a música muito gostosinha. Tem momentos que a gente quer aquela vibe de tipo One Love. A gente quer One Love, que é Palaixoa. Mas tem momentos que a gente quer um The Weeknd's Here. Que a gente quer um All Around the World. Que são musiquinhas mais gostosinhas, assim, sabe? Mais vibes. Que são muito legais também. Eu acho que um artista não pode também lançar só um tipo de coisa. Tipo All Day, All Day, All Day. One Love, que é aquela música que tem mais batidão. Gosto bastante dessa diversidade que o Netad tem em relação à música. Achei legal. O clipe. Sério. Tipo assim... Não falando mal do clipe de Feel It Now. Gosto também. Mas esse, pra mim, deu um banho no clipe de Feel It Now. Eu gosto muito mais quando a coisa é desse jeito. É simples. Não tem tanto efeito. Tanta coisa. E é bem filmado. Sabe? Na hora dos takes, nos cortes dos takes. Você via que eles ficavam, tipo, quase no mesmo ângulo, assim, os membros. Os cortes eram super, sabe? Suaves. Era uma coisa bem tranquila. Combinou muito com a vibe da música. Por isso que eu falei que eu não tô falando mal de Feel It Now. Ou dos cortes, ou de nada. É porque são vibes diferentes. Feel It Now é mais pra cima. Então tinha muito corte rápido. Tinha muita edição, muita coisa. Esses cortes são mais suaves. Porque a música é mais suave. Eu adorei como cada uma das pessoas filmou. Sério. Viu que o Christian apareceu, mas, assim, com imagem bem antiga. A Jolinha de Ar não. E o Lamar não. Eles gravaram com imagens recentes. Então eu amei. Amei essa coisa de ser remotamente. Porque, assim, a gente já criou a ideia de que clipe em casa é meio assim, é meio estranho. A gente não gosta tanto. E no começo, realmente, era assim. Mas com esse, eu acho que eles conseguiram se superar, sabe? Enfim. Nota 10 de 10 no meu coração. O que vocês acharam do clipe, me contem aqui embaixo. Eu tô muito ansioso pra saber. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Me digam de seguir nas redes sociais, que é a Robert Jackson. Todas elas estão lá no Instagram, no Twitter, comentando tudo. E no TikTok. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo react. Tchau!